Olá a todos, bem-vindos a mais uma aula de introdução à teoria dos grafos. E agora que a gente, vocês já devem ter visto aí os dois últimos vídeos onde eu usei uma técnica bem interessante para a gente tratar, as informações que a gente obtém quando modela uma situação a partir dos grafos, a gente vai tentar generalizar isso para poder usar de uma maneira mais consistente, para saber quando usar e como usar isso de maneira bem efetiva. Bom, a maneira que a matemática tem de formalizar essas ferramentas que a gente vai desenvolvendo conforme a gente precisa é apresentar um teorema que, uma vez demonstrado, ele funciona para sempre. Na verdade, a gente não vai muito pensar na demonstração do teorema, porque a argumentação da demonstração é toda aquela que a gente fez para criar a ferramenta que a gente apresentou nos exercícios anteriores. Mas, de maneira um pouco mais formal, seria equivalente ao seguinte, você tem um grafo, esse grafo é GVA, VVA, onde V é um conjunto de vértices, A é um conjunto de arestas, tá? Aí eu vou, esse conjunto de vértices V, eu vou dizer que ele é V1, V2, e assim por diante, até Vm. Tá? Esses são os vértices que eu tenho no meu grafo, tá? Além disso, eu vou chamar de, vou chamar desse jeito assim, ó. Número de arestas. Tá? Então, esses são os elementos que eu vou usar para, 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 para descrever o meu teorema aqui, para enunciar o meu teorema. Tá certo? É, outra, uma outra anotação que a gente apresentou já em aulas anteriores, foi isso daqui, ó. D de V. Isso a gente chamou de grau do vértice V que é um elemento de Vzão. Tá? Então, o que que é o grau de um vértice? O grau do vértice é a quantidade de arestas que partem, ou que chegam, no vértice que eu estou considerando. Tá certo? E qual vai ser o meu teorema? O meu teorema vai ser o seguinte. Eu vou dizer que o grau de V1 mais o grau de V2 mas assim por diante, até o grau de Vn é igual a duas vezes o número de arestas do grau. E a argumentação que eu usaria para mostrar que isso daqui é válido é muito parecida, na verdade, é a mesma argumentação que eu usei para inventar, entre aspas, aí a ferramenta que a gente usou para resolver os exercícios anteriores. Porque só tem sentido eu falar em arestas se ela ligar um vértice ao outro, então essa mesma aresta vai ser contada no grau do vértice de onde ela sai e vai ser contada de novo no grau do vértice de onde ela chega, tá? E se ela é contada quando sai e quando chega, ela é contada duas vezes. E isso acontece para todas as arestas. E portanto, se eu contar todos os graus do primeiro vértice, contar todos os graus do segundo vértice e for contando todos os graus até o último vértice, cada uma das arestas vai ser contada duas vezes. E portanto, esse resultado, aquele resultado que eu disse que é uma contagem errada, tá? Na verdade, eu posso desconsiderar que é errado ou desconsiderar que eu preciso dividir aqui por 2 para chegar ao resultado certo e pensar simplesmente que essa soma vai ser igual ao dobro do número de arestas, tá bom? Bom, só para a gente aplicar esse teorema que a gente acabou de ver aí, vamos pensar numa situação que vai meio que conjugar o problema 1 com o problema 2, que é o seguinte, imagina que você tenha uma situação igual a do primeiro problema, o problema em que você tinha cidades, cidades ligadas por estradas, ligadas diretamente por estradas, tá? Então agora, ao invés de dizer quantidades de cidades que eu tenho, digamos que eu tenho algumas cidades, tá? E que de cada cidade partam exatamente 3 estradas, tá certo? Será que vai ser possível eu ter um total de 200 estradas nessa malha de estradas ligando essas cidades que foram citadas no problema? Esse é meio, um pouco do problema 1, um pouco do problema 2, tá? Onde agora o que eu tenho que decidir é se essa situação com as condições apresentadas é ou não possível. Novamente, não vale a pena eu tentar desenhar esse grafo, tá? Mas simplesmente analisar as informações que eu tenho, tá? Bom, como eu não sei a quantidade de cidades, como eu não sei a quantidade de cidades, eu vou dizer que eu tenho N cidades. Onde N é um número inteiro, tá? Um número natural, tá? Certo? De cada cidade vão partir 3 estradas. Então, o total de estradas deveria ser obtido se eu somasse todas as estradas que partem da primeira cidade, mais todas as estradas que partem da segunda cidade, mais todas as estradas que partem da terceira cidade, até todas as estradas que partem da última cidade. Mas se eu faço essa soma, pelo teorema que eu acabei de escrever aqui, eu vou ter que ter o dobro do total de estradas, que são as minhas arestas. Ou seja, se eu contar, se eu somar todas as... Desculpa, se eu somar a quantidade de estradas que partem da primeira cidade, com a quantidade de estradas que partem da segunda cidade, e assim sucessivamente, até a última, eu vou obter o dobro do número de estradas, que é o nosso número de arestas, ou seja, o dobro de 200. Mas, pelo lado de cá, como eu sei que de cada cidade partem três estradas, se são n cidades, eu vou ter 3 vezes n como soma da quantidade de estradas que partem da primeira, quantidade de estradas que partem da segunda até a última. Só que essa igualdade aqui não pode ser verdadeira com n sendo um número inteiro, um número natural. Certo? Por quê? Esse lado não é múltiplo de 3, isso aqui é igual a 400. 2 vezes 200 é igual a 400, e 400 não é um número múltiplo de 3. Só que 3 vezes n é exatamente a representação que eu tenho para um múltiplo de 3. Como é que um múltiplo de 3 vai ser igual a 400? Não tem como. Então, isso me garante que essa situação com um total de 200 estradas, sendo que de cada cidade partem exatamente 3 estradas, não é possível na prática. Certo? Bom, aí a gente já tem aí uma utilização direta do teorema que a gente acabou de apresentar para vocês aí. Bom, e com esse teorema a gente vai poder ver um monte de outras coisas tão bacanas ou mais bacanas que esse problema daí. Bom, então é isso aí. Até a próxima.